Olá pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou Yô Kai. E o vídeo de agora é uma CP. Ela retoma um pouco de uma outra CP. Não é um anexo, mas ela retoma um pouco. Que é o debate EADs. Que são, enfim, ensino à distância. E os prós e contras das EADs. Eu vou retomar esse tema, nessa CP, principalmente porque agora tenho informações. Dados concretos do que é EAD. Aplicada como um professor e como um aluno também. Então eu estou dos dois lados. Eu posso ver o lado dos professores oferecendo EADs. Quanto alunos recebendo EADs. Por causa da pandemia. E muita coisa pode ser atualizada. Nesse sentido de que eu entendo agora como é que funciona melhor um processo de aprendizagem EAD. E o quanto isso é difícil de ser aplicado. Praticamente impossível. Não impossível, mas praticamente. Ou muito, muito complicado. Ser aplicado com pessoas menores de uma certa idade. Vou falar um pouco sobre as EADs do lado professor. Como professor, você tem um aluno específico. Esse aluno nunca vai ser o ideal. Ele vai ser aluno real. Aquilo que você tem. O aluno real é uma heterogeneidade infinita. Tem todos os tipos de perfis de alunos. Tanto no sentido de psicologia. No sentido de moral. No sentido de determinação. No sentido de valores. Todos os sentidos. É uma heterogeneidade. São muito complexos. O que acontece com esse aluno heterogêneo? Principalmente, quanto mais novo ele for. Ou seja, digamos que você está ensinando um aluno de 5 a 15 anos. Quanto mais novo o aluno for, mais heterogêneo ele é. Sim, mais heterogêneo ele é. Viver em sociedade é um processo de homogeneização de comportamentos e de cultura. Aí que está a pegada. EADs é ensinar distância. Moldar um indivíduo sem a presença física. Sem, digamos, estar ao lado. É o triplo dificuldade, no mínimo. Estou ignorando o fator infraestrutura. Para o aluno conseguir acessar o EAD. Tipo, ter internet rápida. Ter disciplina. Ter local tranquilo de estudo. Ou de concentração dentro de casa. Ter... Enfim, não ter distrações como internet, outros amigos, família, conflitos familiares e os mais diversos. EAD é feito no ambiente domiciliar. Ou mais próximo disso. É feito não necessariamente sozinho. Você aprende vendo a aula por meios eletrônicos. Por meios de vídeos de streamer. Sim. No YouTube ou qualquer outro lugar. Então você está distante do seu ambiente de aprendizado. E aí que está. O ambiente de aprendizado em EAD. Ele não funciona. A menos que o aluno seja moldado ou pré-moldado. Para ter esse processo de aprendizado em EAD. Eu vou falar das minhas experiências em EAD também. Daqui a pouco. Mas primeiro eu continuo com os alunos. Então, alunos novos. Eles não... Primeiro. Aluno em si já é um processo de rótulo de palavra. Palavras tem poder. Palavras designam coisas. Se você tem um diploma e tem a palavra mestre. Você ganha o status mestre. Se você tem a palavra aluno. Você ganha o status aluno. Se você tem a palavra professor. Você ganha o status professor. Se você tem a palavra humano. Você ganha o status humano. Qualquer palavra que você tenha. Que defina características. Um conceito. Que defina... Enfim. Que delimite o entendimento sobre o objeto. Qual objeto for. Qualquer que seja o objeto. Ela acaba dando poder. De significado para o objeto. E de sentido, propósito e de relação. O objeto ganha uma espécie de... Circunstância relativa. Ou seja, função no meio. Tem uma circunstância. Um poder no meio. Uma... Digamos... Uma referência. Mas também uma influência no meio. E a palavra designa coisas. Designação de aluno. Aluno é domesticado. Mimetizado. Aculturado. A seguir padrões de aprendizado. Toda escola é Fordismo. Toda escola é linha de produção. Você tem uma linha de produção. Que você vai arremessando. E fazendo o aluno absorver informações. Para que o aluno se torne um semelhante. Um igual. Um ser adequado dentro do meio. Que cumpra um papel social. A gente pode pensar, por exemplo. Em sociedades mais primordiais. Sociedades originárias. Onde não existia a instituição escola. Quando você pensa nesse tipo de sociedade. Não tem a cultura. E a escola não é um ambiente separado. Ela não tem regras. Ela não tem grades. Ela não tem conteúdos. Que o aluno é obrigado a aprender. Literalmente. Obrigado a aprender. Porque ele tem avaliação. Ele é punido se ele não aprender. Escola faz você aprender. Quer você queira, quer não. E você aprende que aprender é legal. Você aprende que estudar é legal. Você aprende e vicia. E vicia. Porque você se torna um... Um sacerdote do ambiente que te formou. Vide a maioria dos meus amigos acadêmicos. Todo mundo acadêmico. Vem da escola. É estudioso. Gosta de estudar. Gosta de ler livro. Gosta de ser iluminado. E vira uma... Uma espécie de buraco negro de conteúdo aleatório cultural. Ou conteúdo específico. Para ficar uma melhor pessoa. Se aprofundar. E se tornar um ser vivo mais digno. Que é bullshit. Porque você não é melhor que uma pedra. Mas voltando. Ninguém é melhor que uma pedra. É tudo equivalente. O ponto é. Sociedades tradicionais. Sociedades primordiais. Elas ensinam no decorrer da vida. Você precisa aprender a colher. E aprender a plantar. Porque senão você morre. Você precisa aprender a fazer cerâmico. Ou aprender a fazer artesanato. Porque senão você não tem os meios necessários. Para sobreviver de maneira digna. Então você aprende a fazer instrumentos de caça. Instrumentos de sobrevivência. Você aprende medicina. Para você fazer... Medicina tradicional. Para você não ficar doente. Você aprende rituais. Para você cultivar a sua religião. Ou o seu culto com a natureza. Com os espíritos e com os seus semelhantes. Isso é escola da vida. É viver em sociedade. Viver em comunidade. Numa sociedade complexa. Contemporânea. Temos escolas. Escolas são instituições. Voltadas. Dentro desse berço social complexo. Para formar indivíduos adequados. Homogêneos. Que façam parte da sociedade. Membros. Que sejam engrenagens do processo social. Num vilarejo. Numa cidade mais primordial. Uma cidade mais originária. Você vai de fato adquirir esses ensinamentos. Você vai aprendendo a vida. A escola é a vida. Você vai desenvolver técnicas de caça. Você vai desenvolver técnicas de habilidades manuais. Técnicas as mais diversas. De cultivo. Se você for um pouco mais sacerdote. Você vai desenvolver técnicas. Junto a medicamento. A princípios ativos. Você vai aprender. Viver é aprender. Não tem como negar isso. Viver é se adaptar. Viver é sobreviver. Ponto. Uma sociedade complexa. Que cria instituições de sobrevivência. Instituições de sobrevivência. Instituições de ensino da sobrevivência. Determina o seu papel na sociedade. E você vai aprender os conteúdos mínimos. Para você ser um ser homogêneo. Com conhecimento de senso comum. De convencionalidade. Conhecimento cultural mínimo. Que é as grades dos conteúdos ensinados na escola. E você tem um ambiente propício para você fazer isso. A vida ensina os seres vivos. Os humanos. Mais primordiais. Os humanos. Que eu não vou chamar de primitivo. Nem lascando. É primordial. Ou originários. Que são povos mais arregados à terra. Arregados ao meio ambiente. Que vive em fluxo mais próximo. Que vive junto ao meio ambiente. A gente também vive junto ao meio ambiente. Não estou dizendo que a gente não vive junto ao meio ambiente. Mas a tecnologia é menos transformativa. Digamos. O ambiente é mais puro. Ele tem a forma mais espontânea. Hoje em dia o ambiente não é tão espontâneo. Embora seja uma espontaneidade antropocêntrica. Onde o ambiente tem espontaneidade. Através da mão do homem que molda o ambiente. Então essa é a diferença. Mas voltando. Ambientação é interessante e funciona. Um indivíduo em uma sociedade mais originária. Vai aprender de acordo com os costumes. De acordo com os seus semelhantes. De acordo com as pessoas mais velhas. Com seus pais. Com seus irmãos. Primos. E com a vila. Com o povoado. Um aluno que está em um ambiente escolar. Vai aprender de acordo com o povoado. Só que não vai ter mais o artesão. Não vai ter o pajé. Não vai ter o caçador. Não vai ter o primo aqui. O irmão ali. Não vai ter os animais. Vai ter uma sala de aula. 40 carteiras. E um monte de professor. Homogêneo. Mecanismo. Engrenagem. Com conteúdos absorvidos. Como se fosse um software. Para reprogramar. Literalmente. Para reprogramar e programar os alunos. A terem o mesmo software. Você instala nos alunos. O seu conhecimento. Não que isso não seja feito em sociedades primordiais. Eu estou dizendo que é feito. Mas o modo como é feito. É muito mais homogêneo. Tem a diversidade. Convidada. E forçada. A ser suprimida. A diversidade é suprimida. Você tem que aprender. O que você tem que aprender. Você tem que aprender a ler. Você tem que aprender a escrever. Você tem que aprender a fazer conta. Você tem que aprender geografia. Tem que aprender história. Ciências. Química. Física. Você tem que aprender. Você se torna. Um computador. Você se torna. Um hardware. Na sociedade. Com um software. Mais um hardware. Por quê? Porque você vai exercer. A função maquinal. De. Ser. Célula. No tecido social. E mexer a engrenagem da vida. Da vida humana. Da vida antropocêntrica. Não que não seja assim também. Em sociedades primordiais. Mas o modo como é feito é outro. A diferença é o como. E não o que é feito. Esse é o ponto. É o como. E não o que. Agora. Como é que se programa uma pessoa a distância? A gente consegue programar computadores a distância. A diferença é. Como você acultura. Indivíduos. De 5 a 15 anos. A distância. Você não tem mais o ambiente. A sala fechada. As carteiras. Você não tem mais a. A punição. O grito. A ordem. A ordenação. O comando. Para você adestrar. Literalmente. O comportamento. E o comportamento. Se tornar. Tanto um comportamento físico. Quanto um comportamento mental. Da pessoa. Aprender. Na marra. Querendo ela. Queira ou não. Gostando ela. Ou não gostando. Com recompensa ou não. Porque a pessoa fica feliz quando é recompensada. Fica feliz quando aprende. Porque ela. Mimetizou o adulto. O adulto. Vai dar um vistinho ali. Dizendo positivo. Isso é um mecanismo psicológico. De. Retroalimentação. E de reafirmação. Que no fim das contas. Faz a pessoa se tornar uma. Pessoa inteligente. Entre aspas. Pessoa educada. Entre aspas. Pessoa moralizada. Entre aspas. Se torna uma cópia. O software é instalado. E quando você vai envelhecendo. Depois dos 16, 18 anos. Você já tem toda essa bagagem. De disciplina. Bagagem de metodologia. Bagagem de como fazer o negócio. Embora tenha assuntos que sejam realmente complicados. Se você não está próximo do professor. Porque a presença física ali. O questionamento direto. Não é que nem um chat no WhatsApp. Ou conversar com a pessoa. Você está de frente para ela. A comunicação não é só pelas palavras. É por vídeo. Enfim. Tem todos os sentidos. Junto ao ambiente. O ambiente tem toda a emoção. Tem toda a carga humana. Então é muito mais fácil você aprender. Ao lado. Do que a distância. E esse é o ponto da EAD. EAD não consegue ensinar. Direito. Por quê? Ou mimetizar. Ou doutrinar. Por quê? A distância implica em falta de informação. Para você informar e aculturar o outro. Você precisa ter maior carga de informação. Para transferir maior carga de informação. Você tem que estar ao lado da pessoa. Então a presença faz muita diferença. E quando você é criança. Quando você é jovem. Você não está ainda adestrado. O suficiente para ficar com o software. O software rodando. Sabe? De você estar programado já. Quando você é adulto. 18. E aí eu vou ao lado como aprendiz em AD. Eu vou falar como aluno em AD. Não como professor em AD. Mas a vivência dos... Só para terminar. A vivência dos alunos de menor idade em AD. É trágica. Eles... Eles literalmente fingem que aprendem. Do mesmo modo como a gente finge que ensina. A gente não consegue se conectar com os alunos. Se comunicar com os alunos. Os alunos eles são graus diversos. Tem muita heterogeneidade. Eles aprendem de maneiras diversas. Com ritmos diversos. Com vontades diversas. Motivações diversas. Interesses diversos. E não tendo a carga de informação da presença. A regra de você ter que estar na carteira. De você ter que estar na sala de aula. De você ter uma lousa. De você ter um caderno. Que você aprende paulatinamente. Você é... Enfim. É... Formatado. Literalmente. Moldado. Você é ali um fordismo. Você é um... É uma peça sendo construída dentro da fábrica escolar. Literalmente. Se não tem esse mecanismo que é violento. E ao mesmo tempo é a cultura sendo ela mesma. Você não tem a mesma capacidade de tomar essa forma como homogeneidade. Tomar essa forma como definitiva. Então EAD para criança. Para ler. Ou para aprender a ler. Do zero. Do um ano. Dois anos. Até os quinze. Até os vinte anos. Não funcioneia. Então você não pode de maneira alguma ter ensino à distância. A menos que. Existe tecnologia de holograma. Ou algo assim. E sensores. Que te prendam em um ambiente adequado. Uma sala. Na sua casa. E você seja empurrado para uma sala coletiva. Virtual. Que é mais ou menos parecido com... Hangout. Um hangout do Google. Ou alguma coisa do gênero. Onde você joga todo mundo ali. Mas não tem uma interação física. Tem uma interação. Digamos. Cinco por cento de uma interação real. Então quer dizer que um EAD. Tem cinco por cento de efetividade de uma interação real. Potência. Potencialmente cinco por cento de potência de uma interação real. Eu diria. E eu falo isso de aluno. Como aluno também. Porque. Vendo EAD. E ouvindo pessoas ao vivo. Conversando com pessoas. Aprendendo com pessoas. Quando eu estou conversando com elas. Ou ouvindo vídeos no YouTube. Ou ouvindo tutoriais. Ou ouvindo aulas. Vídeo aulas. E aí. Eu como aluno. Eu tenho que dizer a verdade. Eu. Eu. Na sala de aula. Eu tendo a abstrair também. Eu tendo a desligar. Quando eu estou em casa. Vendo EAD. É o dobro. No mínimo. E eu sou. Já. Domesticado. Eu já sou programado para aprender. Eu sou programado para ter um ambiente. Uma cadeira. Uma câmera. E ouvir. E tentar o máximo possível absorver o conteúdo. Mas. A menos que eu esteja. A falta de empatia que eu tenho. Eu tenho que criar uma empatia. Eu tenho que criar uma espécie de simulação. De aprendizado. E criar um ambiente mental. Ou reproduzir um ambiente mental. Que eu já aprendi. Que é aquele sala de aula. Que eu fiquei 8, 9, 10, 12 anos. Fazendo. E dia a dia. Ou seja. Eu tenho que tentar. Trazer à tona. Aquele ambiente físico. No qual eu fui. Primeiramente. Apresentado. E adestrado. E criado. E moldado. E reproduzir ele. Num ambiente virtual. Para mim. Usar os mesmos parâmetros de atenção. De empatia com o professor. De conexão. Existencial com ele. Olhando o rosto dele. Olhando ele falando. Ele gesticulando. E absorver o conteúdo. E o que eu quero dizer é. O conteúdo nunca vai ser o mesmo. Porque a quantidade de informação é menor. Então o EAD tem quantidade de informação menor. Não tem como. Tem quantidade de informação menor. Mesmo que você seja um aluno tímido. E na sala de aula. Fique apagado no fundão lá. E viajando a maonese. E que. Por você estar ouvindo ele na sua casa. Você tem que prestar mais atenção. Então tem essa variação do indivíduo. O indivíduo. Ele pode já ter uma estrutura. De determinação e competência. Uma rigidez pessoal. E conseguir através da videoaula. Se concentrar e ouvir com maior atenção. Coisa que ele não faria na sala de aula. Tem uma variação. Mas no sistema ideal. Se o aluno for. Digamos. Decente. Tem que ter um aluno decente. O aluno decente. É aquele que. Tanto em sala de aula. Quanto em AD. Tem a mesma postura. Só que para ele ter a mesma postura. Em sala de aula e AD. Ele tem que ter aprendido essa postura. Ele só vai aprender essa postura. Na sala de aula. Presencial. Então o que eu quero dizer. A moral da história é. Eu como aluno de AD. Eu tendo a dissolver. A minha atenção. O dobro. A distância. E eu sou muito mais aplicado. Na sala de aula. Eu ouço muito mais. Na sala de aula. Eu anoto. Eu faço coisas. Eu penso. Então eu diria que. Em rendimento. A sala de aula. Pode ser um pouco superior. Que a AD. Mas eu não tenho certeza o quanto. Porque vai variar. Do. Do interlocutor. O interlocutor é o aluno. Como o aluno está. Mentalmente. Fisicamente. Mentalmente. Adestrado. E formatado. Para aprender. Para aprender. Para pensar. Reciclar as ideias. E. Consumir o conteúdo da aula. E eu quero dizer que. Isso não funciona em crianças. Em adolescentes. Dificilmente. Mas mais. Quanto mais velho você é. Mais o EAD funciona. Por isso que o EAD. Em certo sentido. Tem alguma funcionalidade. Em pessoas. Com mais de 20 anos. Pessoas que fazem faculdade em AD. Pessoas que fazem cursos em AD. Elas conseguem. Principalmente por causa da determinação. E da aplicação delas. A aplicação delas. Elas dão um resultado. Equivalente ao que ela teria. Em sala de aula. Por causa de. Ela suprir. A ausência do ambiente. A pessoa tem que suprir. A ausência do ambiente. E criar um próprio ambiente. Físico. Mental. Para aprender AD. Na sala de aula. Ela não tem que criar. Esse ambiente físico. Ela está no ambiente. Pode ser que ela também. Não tenha. Digamos. A mentalidade. A fisicalidade. Mesmo estando dentro. Do ambiente direto. Do ambiente de contato. Com o professor. Pode ser. Que ela tenha dificuldades. Mesmo em sala de aula. Mas eu tendo a dizer. Que provavelmente. E na grande maioria dos casos. E a D tem uma. Uma deficiência de ensino. Mesmo em pessoas mais velhas. Porque a presença. A ausência do contato humano. É. Prejudica o ensino. E uma outra coisa. Um professor. Ensinando para 5 alunos. É diferente de um professor. Ensinando para 40 alunos. A eficácia do ensino. Da aculturação. E da modelagem. Do contato. Da empatia. É muito maior em classes menores. Ou seja. Você interage com. Menor quantidade de pessoas. Você dá atenção para elas. De maneira direta. Elas vão prestar mais atenção em você. Elas vão interagir com você. Elas vão aprender com você. Então. Quanto menos pessoas. Estiverem. Educando umas das outras. Mais a educação. Fica na alma. E aí. Está um ponto central da educação. Como eu falei. Educação é vida. Educação é interação cotidiana. Quando você está conversando com seus amigos. Você aprende muito. Por isso que a moral. Começa a ficar rígida também. Porque você tem a escola da vida. A escola da vida é você. Seguir costumes morais. Aprendendo com pessoas ao seu redor. Então quando você tem uma conversa profunda. Mano a mano. Com o seu melhor amigo. Ou com pessoas próximas de você. A quantidade de informação e aprendizado. Que você adquire. Tem tendências a ser mais profunda em geral. Do que em uma sala de aula. Se for feito um ensino mano a mano. Tipo um professor particular. E você for um aluno aplicado. Adequadamente motivado. Você vai aprender muito mais. Do que se você tiver entre 40 alunos e um professor. Eu estou chutando. Isso é probabilidade. É interpretação minha. É experiência minha. E é uma opinião minha. Desenvolvida nas minhas análises. Nas minhas vivências. Tanto como aluno. Como como professor. E o que eu quero dizer. É que os alunos de EAD. Crianças e adolescentes. Vão aprender muito pouco. Muito menos do que na sala de aula. Vão ser muito menos adestrados. Muito menos moldados. Do que em sala de aula. Vão ficar muito mais heterogêneos. E ou seja. Não vão ser engrenagens adequadas para a sociedade. O que quer dizer. Que eles vão ter baixo rendimento. Nas demandas. E nas exigências. Que a sociedade faz deles. Em tese. O ensino é prejudicado. Se você der uma prova para eles. Eles vão ir mal. Eles não vão conseguir responder a prova adequadamente. Vai cair o rendimento. Para crianças. Para adultos. Vai variar do adulto. Vai variar da construção mental. Física. Do adulto. Se ele for ou não bem adestrado. Se ele conseguiu ou não se constituir. Como um ser aluno. Como um ser aprendizado. Que aprende. E consegue. Dar conta. Das aulas à distância. Então eu estou apenas. Ampliando o debate. Colocando novas informações. Com novas experiências que eu tive. Nesse último ano. Dia desse. E moral da história. Moral da história. Que depende muito do. Do ensino inicial basilar. Que estabelece o solo. O sustentáculo. Os pilares. Para que você consiga construir. Em cima desses pilares. E a construção desses pilares. Dessa base. Dessa. Dessa estrutura. Normalmente. E com certeza. Normalmente. É muito mais fácil. De ser feita. E é muito mais. Exitosa. E com maior qualidade. Ao ser feita. Presencialmente. Então. E a D. Só funciona. Depois que você já tiver. Doutrinado. Em certo sentido. Entre aspas. Ideologizado. Entre aspas. Também. Adequadamente. Aculturado. Em sala de aula. Aí você consegue. Ou. Também. Casos ímpares. Casos anômalos. Seu pai te ensinar. Você criar esse tipo de estrutura. Físico mental. Sozinho. Pode acontecer. Mas. Normalmente. Para você ter um. Conhecimento. Homogêneo. Transmitido. Para a heterogeneidade. Ou seja. Para uma coletividade de alunos. Você precisa. De um ambiente. Um ambiente controlado. Uma fábrica. Que molde os alunos. E isso é muito mais complicado. De ser feito. Por enquanto. Em EAD. Talvez. Mais para frente. No futuro. Como eu falei. Quando eu tiver. Uma sala virtual. Com holograma. Com. Sei lá. Isolamento acústico. Se tiver um ambiente adequado. Para o estudo. Essa sala. Ela pode. Mesmo a distância. Substituir a sala de aula. E a gradação. Que eu falei. Do EAD. Ser inferior. Em adultos. Ou em crianças. Talvez. Tipo. Uma realidade aumentada. Uma realidade virtual. Tipo. Um anime. Daqueles de imersão. Se você conseguir fazer. Uma sala de aula. De imersão. A distância. Ela. É aniquilada. Porque você vai estar imerso. Na sala de aula. Com um ambiente comum. Não é uma sala de bate-papo. É uma sala. Onde todos os seus sentidos. São alocados. Dentro da sala de aula. É uma imersão. Literalmente. Não tem como não ser. Tipo esses animes de Sekai. Onde o personagem. Adentra. Um mundo paralelo. E vive no mundo paralelo. Ele experiencia. E vive no mundo paralelo. Ele aprende. Vivendo. No mundo paralelo. Se você tiver. Uma tecnologia. Que faça o mesmo. O EAD. E o presencial. Anulam. Completamente. A diferença deles. E faz. E a resposta. De ensino. Ser equivalente. Mas. Para adultos. Como eu já falei. Como adultos. Já tem uma tendência. Tirando eu. Que não sou um bom aluno. Nunca fui um bom aluno. Sou um péssimo aluno. Em EAD. Eu sou bem pior. Bem pior. Então. Eu entendo perfeitamente. Os alunos. Os meus alunos. Principalmente. Que não querem nem responder. Que não querem ver os vídeos. Que não querem ouvir. Que não querem fazer nada. Que estão nem aí. Porque eles são anarquistas. Eles são rebeldes. Eles não querem ir para a escola. Eles nunca quiserem ir para a escola. A escola machuca eles. A escola é um ambiente agressivo. E EAD não é tão agressivo. Então eles se sentem mais felizes. Em certo sentido. Porque dói menos. Embora eles tenham sempre aquele peso na consciência. De que eles vão tirar nota ruim. De que eles vão ser reprovados. De que eles vão ser punidos. E em EAD também tem isso. Também tem. Mas tirando toda essa pressão indireta. Que eles vão ainda continuar sofrendo. Eles não vão aprender direito. Porque eles não querem aprender. E se eles quiserem aprender. Eles vão fazer o aprendizado quase equivalente. Ao aprendizado em sala de aula. Porque eles já estão formatados. Numa adequada constituição de hardware. Para assimilar o software. Então. Se eles já estiverem formatados. Seja em EAD. Seja em sala de aula. Seja com 12. Seja com 8 anos. Ou 8 não. Tem que ser pelo menos 10 né. Seja com 10 até uns 15 anos. Ele vai conseguir. Em tese. Aprender a distância. Mas eu ainda acho que vai ter menos informação. Então ele vai aprender menos. Mesmo que ele queira aprender. Agora. Depois de uma certa idade. Vai sendo suplantado. Ou seja. Quanto mais velho você é. Mais você suplanta a distância. Mais você está adaptado. A aprender. Com quantidades mínimas de informação. Ou pelo texto apenas. Ou pelas indicações vocais e verbais do professor. Eu fiz aula nesse último semestre. No primeiro semestre de 2020. Em EAD. E eu aprendi metade. Eu falei. Metade. Eu não consigo me concentrar. Eu distraio com uma facilidade absurda. Eu não gosto já de aprender. Eu já me sinto coagido. Mas eu passei na prova. Passei na matéria e tal. Mas a qualidade do aprendizado foi menor. Ou seja. Eu sou menos aculturado. E menos moldado do que eu deveria ter sido. E eu vou esquecer o que eu aprendi. Porque eu não dou tanto valor. Quanto se eu fosse adequadamente moldado. E aculturado. E se tornasse uma engrenagem. E o software fosse adequadamente instalado. Eu daria mais valor. E eu seria uma pessoa mais próxima. Daqueles que cultuam o aprendizado. De maneira muito forte. Então eu tenho essa pegada. Eu sou um anarquista do aprendizado também. Isso dá muito conflito na minha vida. Mas eu quero dizer que EAD. Ela não funciona comigo. Agora se estiver conversando com você olho a olho. Eu vou aprender muito mais. Se estiver ensinando você. Ou trocando ideia com você. Aluno ou não. Ou se estiver conversando com você. Mano a mano. Na presença. Eu vou aprender muito mais. E agora eu sei dizer. O quanto EAD é ou não frutífero. Através da minha experiência. Esse vídeo ele tem quase 30 minutos já. O outro tinha 35. Mas ele complementa muito a minha vivência com EAD. E com o ensino presencial. Entendendo o que é ensino presencial. Entendendo o que é ensino à distância. Entendendo o que é o interlocutor. Ou o indivíduo. A estrutura física mental. Daquele que aprende. Daquele que apreende. Apreende e aprende. Dois verbos. Não sei se são diferentes ou não. Daquele que é ensinado. Daquele que deve se comportar. E adquirir. O software cultural. Que é oferecido. E muitas vezes exigido. Que ele aprenda. Se você faz faculdade é exigido. Se você faz escola é exigido. Se você vive na sociedade é exigido. Do mesmo modo como era exigido em sociedades mais primordiais. Só que de um outro modo. O que varia é o como. E não o que. E as consequências é claro. Porque se o como é diferente. As consequências são diferentes. E vocês sabem quais as consequências. Que isso tem. Na vida prática de todo mundo. A grande maioria dos que me ouvem. Não sei. Não sei o que está me ouvindo. Mas alguns dos que me ouvem. Com certeza. Sofreram muito na escola. E sofreram muito na faculdade. Ou se fizeram na faculdade. E sofrem muito na vida. Em trabalho. Em relações pessoais. Em tudo aquilo que é vida. E aprendizado. E que exige. Comprometimento. E que tem. Enfim. Que te dá. Que é agressivo. Que. Ai que palavra. Agora esqueci. Que tem recompensa. E punição. Você é recompensado. Por certas ações. E punido por outras. Qualquer pessoa é professor. Qualquer pessoa te pune. E recompensa. Tanto a sua mãe. Quanto seu tio. Quanto seu melhor amigo. Quanto sua namorada. Quanto seu patrão. Quanto seu vizinho. Todo mundo é. Carrasco. E é. Ou. Sei lá. O padre. Bem. Não sei. Mais ou menos essa ideia. Eles. Tanto podem te punir. Quanto podem te recompensar. Isso é sociedade. E você vai. Adquirir. Tendências a se misturar. E a se tornar. De um grupo específico. De uma bolha específica. Por afinidade. Porque você foi mais recompensado. Por aquela bolha. Porque você se sente mais bem. Mais bem estar. Mais confortável. Mais aceito. Em determinados ambientes. E isso significa que. Determinadas pessoas. Determinados grupos. Você cria afinidade. Mas isso já é outra história. Para outros. Inúmeros vídeos que eu já fiz aqui. Mas o que eu quero dizer. É que. Você cria uma tendência psicológica. Tendência de comportamento. Você percebe isso muito em alunos. Principalmente os jovens. E você percebe isso em pessoas velhas. Principalmente quando você fala de política. De religião. E de futebol. Só para brincar. Mas são três temas que dá para perceber com muita clareza. Essa bolha. Mas também de academia. De formação. Bolha de formação também. Bolha cultural em geral. Mas é isso. Obrigado por virar pessoas. E até o próximo vídeo aqui. Falando de AD. Não. AD não. De outras coisas que eu quero. De ACP. Talvez com mais informações de AD também. Não sei. Eu tenho mais experiências com isso. Mais futuramente. Talvez eu tenha. Talvez eu atualize isso. Mas é isso. Esse vídeo complementa demais. O anterior. Falou pessoal. Até mais.